para você que gosta do conteúdo do X-Race dá uma conferida aqui embaixo para ver se você continua inscrito no canal e se as notificações estão ativas acessa também a home do canal para ver se você não perdeu nenhum vídeo porque eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estavam inscritas no canal e agora não estão mais tiveram que se reinscrever e perderam vários vídeos então dá uma conferidinha, tá bom? um bom vídeo para você, um abraço um abraço desgruda do corredor, cara só atrapalha todo mundo tem que desgrudar do corredor porque ele quer passar a faixa não é do carro, não foda-se, né? fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada, como que nós está? de motoca aqui cabega nas costas vamos fazer umas entreguinhas no dia de hoje, tá ligado? 5 horas da tarde, chegou a primeira entreguinha então vamos chegar ali na primeira entreguinha do dia vamos coletar número 29, número 29 aqui mesmo número 29, cheguei pô, beleza? Marcelo? é da Uber, né? fechou é isso, valeu fechou então valeu, até mais aí rapaziada vocês viram caralho começando o prejuízo meu Deus, só me deu bem o motor caiu até meu espelho que vergonha ai caralho que merda na frente de todo mundo vou guardar esse espelho aqui para depois colar vou guardar esse espelho aqui para depois colar aí sim, hein? o Ninja Fruit essa daí é bichona mesmo o que é que tem? vocês eu não sei não por quê? eu peço uma moto eu venho a metade peraí, peraí deixa eu ver eu não tô reclamando não eu tô falando eu sei eu sei mas me dê o capacete de volta aí, senhora já cancelei já cancelei valeu, falou nunca mais ela julga os outros aí ó, cancele mesmo metade é só o que fazer aí, senhora pego lá, pego lá eu tô sete carros eu venho buscar a senhora aqui do Feira 10 eu lá ó, galera eu tava na Maria Quitéria na João do Vargas eu tô aqui, eu tô com o passageiro pra poder cancelar caralho tocou daqui do Feira 10 pra mim, eu vou pegar aqui no Feira 10 e levar lá no Santo Antônio dos Prazeres por 10 reais e a mulher chega aqui e diz que é metade de uma moto vai de pé vai de pé reclamou da moto vai comprar sua rapaz vai de pé vai de pé presta atenção eita porra moto fechando aí, ó a moto fechando se derruba, tá errado se bate carro, tá errado é valeu, The Winter não vem bateu caralho, bateu grandão mané fala Brasil caralho caralho, como é que a menina Brasil tá jogando as traças, velho nossa, mano que dinheiro, meu Deus do céu, velho caralho 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 meu Deus do céu, meu Deus do céu, amor que isso te ajudando só, só falando o negócio é o sonho só o sonho o negócio a saudade é a insistência da memória de manter vivo, presente e perto de nós o que já não temos a saudade faz o ponto final eita da semana que eu acho que ainda vou trazer um vídeo imagina tu ta vindo daquele jeito vem aquele citroën barbudo da semana que eu acho que ainda vou trazer um vídeo de comida em família esse vai ser da hora em só vou ter que fazer um jeito de elaborar é um normal um vai ser um diferenciado só que o outro vai ser um diferente mas só que do diferente ainda entendi foi nada tá moscando o c... ai bololô você tem que olhar antes para entrar tá você tem que olhar certo tirou a carta antes comprou a habilitação foi vai tá tirando mano vai dar certo e entra ela tem que olhar mano não acha que ela é dona da rua eu queria tá de Kombi ali viu mano eu queria tá de Kombi ali eu queria tá de Kombi ali eu queria tá de Kombi ali ai deu mole hein tá de Kombi ali tchau cacau o tap um tchau S Tchau! 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 Tá construindo um pote agora, Borinha! Segura! Ei! Ei! Vai esse vídeo aí! Tá louco, meu filho! Tá ficando doido! É uma co... do party! Isso que é doido! Comente! Ai! Bateu! Slique! Pxe, bato! A só tenho em lá! Ai, bateu! Machucou? É fofinho! Cuidado! Ae rapaziada! Nem sempre xingar o motorista, resolve! Fui xingar o motorista e bateu no de trás, no da frente! Se ele falou que o cara tava dormindo só no trânsito, ele também tava! Pô, meu filho! Seu camarada, boa tarde! Você quer? Não! Precisa fazer aquilo ali, cara? Não tem nada! Foi errado, você não deu certo, cara! Não! Eu tô na pequena... Eu adoro, velho! Eu tô no trânsito e ele também tava! Mano, o cara do carro não fez nada! Nada! O cara do carro continuou na faixa, velho! Na faixa, mano! Tentava! Ele tinha que ter jogado a seta ali, mas beleza! O meu filho! Ou seja, eu vou atrás! Parente, né? Meu, camarada! Boa tarde! Você quer? Não! Precisa fazer aquilo ali, cara! Não deu nada! Foi errado, você não deu seta, cara! Você deu... Não! Eu tô na principal! Eu vou continuar na via! Eu não tenho que dar seta! Eu tenho que dar seta! Se eu sair da principal! Não, meu amigo! Eu não quero discutir não! É só pro seu! Tem que ter um pouquinho mais de atenção! Só isso! Você também tem! Eu tenho! Eu tô certo! Eu tô certo! Se eu levar isso aqui pra qualquer um, alguém vai dizer que eu tô certo. Então tudo bem. Tudo bem, então. O senhor tá certo? Me responde. Oi? Oi? Você armou certo. Eu tô na principal. Eu não vou sair da principal. Eu tava na minha faixa. Amigo, calma aí. Calma aí. Eu não tiro no pneu. Eu não tiro no pneu. Você tava na faixa do meio. Se você vai sair da principal, você tem que armar a seta. Eu não ia sair da faixa. Mas tudo bem, não. Tranquilo. Não, tranquilo, amigo. Tranquilo. Não, tranquilo. Beleza. Tá errado. Tá errado? Então tá bom. Show de bola. Beleza? Tranquilo. Eu acho que se a gente tivesse, acho que assim, um pouquinho mais só de... Eu acho que se a gente tivesse, acho que assim, um pouquinho mais só de bom senso, eu acho que seria... Eu acho que talvez fosse diferente. Não, tudo bem. O senhor acha que tá certo? Claro que eu estou. Beleza. Show de bola. Você tem também essa educação no trânsito. Que você tenha também essa educação no trânsito. Não, eu procuro ter. Eu procuro ter. Beleza? Tranquilo então. Chegou a penua, senhor pra lá, senhor pra cá. Não, você pode ver. Não, tudo bem. Três faixas, correto? Eu ia continuar da do canto. Só que eu ia continuar na principal. Eu não ia sair da principal. Ele saiu da principal. Mas, posso tá errado. Eu acredito. Ele tá errado. Sabe por quê? Porque ele tava na faixa que ia direto pra lá. Pra ele continuar, era outra faixa. Ele teria que se jogar a seta atrás do carro. E continuar a vida dele. Eu procuro uma mensagem. Eu procuro uma mensagem. Boa noite, Jeff. Porra, 5, então. Tudo bom? Cara, por favor. Abre um Jeff Coxinhas aqui na Zona Oeste. Oxe, caralho. TMJ. Queria muito, né, mano? Foda. Abre o Jeff Coxinhas. Pô. Complicado. Ele saiu da principal. Mas, posso tá errado. Eu acredito, assim, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu conduzo no trânsito. Eu acredito que eu tô certo, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, por favor. Lembrando que era uma via de três faixas. Eu ia simplesmente continuar na principal. Eu ia descer ali. Ele só saiu da principal. Só que eu não armou a seta. Mas você também não armou, pô. Mas, beleza. Tão sujo falando mal lavado. Humilde, hein? Na bicicletinha. Tá, tá, agora aqui eu tô tirando. Olha o jeito, velho. Que isso, mano. E ele só tem dentro das laterais também. Só no Brasil. Pô, qual é dessas paradas, galera? Eu vou botar vaca dentro de cá. Caralho, é uma biseu, é uma vaca. Tive que voltar pra filmar, gente. É uma limousine. Olha esse barema. Olha esse barema. É o trem bala do inferno. É o trem bala do inferno. É uma limousine. É o trem bala do inferno, essa... O ex vale o Wenters e agora é a limousine. É a limousine. É a limousine. É a limousine. É a limousine, boa. O Mad Mark falou que é a limousine. Essa daqui vai pro... Pro Wack Racing aqui, ó. O Wack Racing. Aqui na 23 de maio. Sei lá o que, ó. Vindo aqui pra marginal. Vou dormir. Aquele soninho bom. Aquele soninho bom. Nossa, mané. Não deu, né? O zero não deu. Chega, 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 chega. Chega.